Bom, Gary, só nos resta uma coisa a fazer Ligar e mandar demolir essa casa Oi, alô, telefonista? Prefeitura, por favor, departamento de sonhos partidos Oh, Gary, desculpe É que com toda essa confusão Esqueci completamente de te dar comida Toma aqui, amigão Abacaxi completo na lata? Oh, Gary, você é o máximo tempo